Música 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 Agora, primeiro agora, cada arises na boba do poder, marrom, preto, edital. Liberando agora para cada bacteriano baixa azul, e Rocha, e Solu! O liberado agora é o governo Pasha Camasso, e Rocha, e Solu! O liberado agora é o goleiro, a Solu! A Solu! O liberado agora é o goleiro, o poder. O poder. A Solu! O poder. O poder. A Solu! A Solu! A Solu! A Solu! Aplausos Aplausos